Atlético Mineiro e Sociedade Esportiva Palmeiras, jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro deste ano, hein? Olha o Gerson, a bola passa direto pra fora, levou o susto Palmeiras no começo do jogo a menos de dois minutos com essa presença perigosa, uma pontada violentíssima do artilheiro Gerson que tem cinco gols. Júnior, outro detalhe que o Carpegiani também vai exigir muito dessa rapaziada do Palmeiras é a marcação pressão. E subiu o Jorginho, olha o gol! O Palmeiras! Jorginho, camisa sete a dez minutos cravados do primeiro. A velocidade, dando liberdade para o ataque do Palmeiras e ele foi, acreditou, levou pela direita, a Carlos ficou na saudade. E olha o entusiasmo do Jorginho. 1x0 Palmeiras, 1x0 Palmeiras. Alcançou a bola, sobra do Daír. Galiano soltando a Betinho. Olha aí, ó. O Galo tá batendo muito, mas o Palmeiras levou vantagem, Erasmo surgindo. Pode aparecer o gol, Karenka atrapalhou! O Karenka tirou o gol do Erasmo praticamente nesse lance agudo do ataque palmeirense. Vai ficar de frente para a linha de zaga. Virou o jogo, mudou bem a rota aqui para o Jorginho. O Daír vem de trás, Jorginho levou no fundo. Pode atravessar. É, e aí agora? E agora, seu Dalmo? A torcida está resmungando aqui no Parcantar. E como? E como nesse lance? Outra vez alfinetinho. Incansável na armação da jogada daquele setor do gramado. Gerson. Levantou, essa bola foi passada. Olha que perigo para o Atlético. Na trave! Depois de Veloso completamente batido, o Palmeiras escapou de uma fria. Incansável o alfinete. A trave salvou o Palmeiras. O Palmeiras responde. Deram liberdade aqui para o Jorginho mais uma vez. Preparou um balaço para fora essa bola. Tomou bem. Olha, excelente abertura aqui para o Careca. Aí já deu chance para posicionamento da defesa. Ele cobriu a três. Betinho vai, vai sair um grande gol. Para fora! O Daí já esperou o lançamento. Foi na grande área. Betinho chegou, bateu de pé direito. Bola desfiada para fora! Aí é aquela história, né? Mas o árbitro é neutro. Bom, se é neutro, não vale o gol, né? Lá vem ela. Olha a espalmada que deu o Carlos. Numa bola de curva fantástica na cobrança de escanteio do ponta-direita, Jorginho. Ameaçou de um lado, partiu por dentro. Galiano, é para bater, garoto. É para bater. Carlos soltou. Chegou a zaga. Carlos primeiro ainda. A evolução em profundidade, como agora, por exemplo, com o Jorginho. Olha o Careca esperando. Essa bola veio. O Careca chega, chega para a zaga. Jorginho faz a sua melhor exibição com a camisa 7 do Palmeiras. O Daí passou. Cruzamento. Olha o Careca. Antecipação. Resposta para o Erasmo. Que defesa do goleiro Carlos. Na conclusão do Erasmo, a bola ainda foi desviada. Categoria, categoria. Gostei, Carlos. São três jogadores do Palmeiras contra dois da defesa do Atlético. É só soltar de volta. Percebeu o Erasmo. Percebeu o Erasmo. O Jorginho cruzando o Careca. O Careca está doidinho para fazer o seu... Defendeu o Carlos. Outra participação extraordinária de Carlos. Olha o Careca. O Serginho esperando na extrema. É só lançar para o Serginho. O garoto vai chegar. O garoto vai chegar, mas já encontra a proteção ali do Paulo Roberto. Com consciência. Olha aí. Um balaço. Rasga a baliza. Na caída do goleiro, o Carlos quase, quase um golaço do Guerreiro. Só no consultor. O relógio vai terminar o jogo. Palmeiras é líder. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. 1 a 0 para cima do Atlético. Gol.